Música Bom, vamos pensar um pouco em função do que foi dito. Quais riscos, afinal de contas, quais perigos afetam o serviço público? Em primeiro lugar, a questão do apadrinhamento é um problema muito sério, porque ele estabelece uma relação de lealdade com um político determinado, com alguém que te indicou e não com interesse público, que é a função do servidor público, de realizar o bem comum. E isto rebaixa o servidor, coloca o servidor em uma posição inferior, descaracteriza a essência do servidor público. Este é um perigo que ronda, sem dúvida nenhuma, historicamente, as várias esferas da administração pública, tanto municipal, estadual, federal, é um drama que nós temos e que nós carregamos. O segundo risco é o problema do desempenho deficiente. Quando há desempenho deficiente por parte de servidores públicos, nas suas funções, isto pode provocar hostilidade por parte da população, porque a população sente que ela merece, que ela tem direito àquilo. E se o serviço é deficiente, ela vai culpar o servidor de ter cometido isso. Ele fica muito exposto. Ele fica numa situação, sem dúvida, frágil. Um terceiro risco que se corre é o formalismo burocrático. Muita gente se esconde atrás do formalismo burocrático, quer dizer, os acomodados, principalmente, ficam protegidos. Ah, não pode porque tal coisa está assim e tal. Muitas vezes é verdade, sem dúvida nenhuma. Não se trata de dar um jeitinho. Mas é quando, de repente, excessivamente, o formalismo burocrático esteriliza iniciativas, impede que as pessoas mudem alguma coisa, tornem mais eficiente um determinado serviço. É problemático. É sempre para ser pensado esse risco. Há um quarto risco aqui, além do apadrinhamento, do desempenho deficiente, do formalismo burocrático, que é o que eu chamo de tentação voluntarista. Isto é, de repente, basta achar que vontade política vai realizar milagres. E aí, no final, o que ocorre? Objetivos de caráter político partidários podem suplantar critérios técnicos. E nós temos que ter consciência disso. O critério técnico é fundamental para a realização competente do bem público, do bem comum. E o quinto perigo, que eu poderia ser levantado o outro, mas vamos levantar o quinto e o último, que, sem dúvida, é dramático porque ele suga recursos públicos, tem a ver com a corrupção, é conluios em licitações. Os conluios em licitações, quer dizer, quando você tem determinados fornecedores, prestadores de serviço, que se combinam para ganhar, na sequência, determinadas licitações, isso permite o quê? Que determinadas quadrilhas se lucupletem, nevem vantagem, a custa do horário, do horário público, que é o dinheiro de todos nós. É possível impedir com luz em licitações? Eu lhes falo de boca cheia. É possível. Eu fui, durante oito anos, o presidente da companhia de engenharia aqui no Estado, que cuidava do gerenciamento de obras públicas. Eu impedi conluios. Existem mecanismos? Existem. É só pensar corretamente e saber implantá-los. Existem. 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 Legenda Adriana Zanotto